Olá, muito boa tarde, estamos chegando ao vivo com o nosso Interestino. O programa de hoje está, eu diria, apaixonante. A gente vai entrar num universo que eu realmente estou encantada, o universo da dança flamenca. E para isso eu estou com duas especialistas. Ela, que é uma boneca maravilhosa, Roberta Minieri, que é uma bailarina, ou então eu diria bailaora. Seria bailarina em espanhol? Sim. Muito bem-vinda. E a Cris Castilho, que é uma empresária desse mundo, traz grandes artistas aqui para o Brasil da dança flamenca. Meninas. Isso é. Muito obrigada por estar aqui, adorei o convite. É uma experiência bem gostosa a gente falar um pouquinho sobre essa arte. É um prazer. Eu estudei, eu vou, confesso que nunca foi um universo que eu entrei de cabeça. E eu estou apaixonada. A cultura é maravilhosa, e não só a cultura, mas tem uma história emocional muito grande na dança flamenca. Não é? Tem uma coisa que vai no espírito, vai no talma e muito coração. Com certeza. Acho que é a essência. E como que foi que isso entrou na vida de vocês? Essa grande paixão pela música? Bom, eu sou descendente de espanhóis e fui bailarina clássica, né? Tive formação clássica, foi a minha primeira formação na dança. E quando eu fui adolescente, estava adolescente, queria algo diferente, inovador, algo que mexesse mais com as sensações, as emoções. E foi a minha mãe que me levou a uma academia de uma espanhola, que tinha recém-chegado no Brasil. E eu só era muito nova. Eu tinha 16 anos, quando eu entrei no flamenco. Mas eu já estou no balé desde os 4 anos de idade. Então já está no sangue, né? Sua mãe era bailarina. E você, Cris? Como você apaixonou por esse universo? Ah, eu acho que eu comecei assim quase como uma casualidade, na verdade. Eu tinha filhos pequenos, né? Meus filhos eram pequenos na época. E acabou que eu vi um curso de flamenco, de dança. Não entendi muito bem o que era na ocasião. Mas falei, bom, vamos aproveitar o tempo e vamos fazer. Então foi por uma casualidade. Mas logo eu me apaixonei. E eu acho que o flamenco é uma dança visceral. Eu posso dizer pra você que o flamenco mudou completamente a minha vida, sabe? Em todos os níveis, assim. É muita emoção, né? É muita emoção. É apaixonante, eu diria, né? E falando disso, eu vou pedir aqui pra Roberta, no improviso, gente. Tem como se dar uma palhinha pra gente? Claro. Então vamos assim, no canto. Com certeza. Ó, que maravilhoso! E assim, você fez o improviso. Aqui o estúdio não tem uma estrutura pra isso. Ela falou assim, eu vou dar conta de dançar. Vou, vou arrasar. E é isso, né? Vem da sua alma, tá em você. Seu olho brilha quando você faz. Você passa uma energia contra o outro. É, o flamenco trabalha bastante com o improviso, né? Existem vários palos, que são os ritmos. Então a gente pode trabalhar, tem uns palos que trabalham, todos trabalham com as emoções. Uns trabalham com mais alegria, outros palos mais densos, que falam de morte. Então eu trouxe o leque também, pra depois, com a música, a gente fazer uma outra parte. E realmente, o flamenco trabalha muito com a emoção e a força feminina. Então eu acho que as pessoas buscam o flamenco, às vezes, por um conhecimento pessoal, uma dança que atrai. E quem gosta, acaba ficando pra vida. Também é uma... É muito sensual uma mulher, né? Ter essa dança. Mas a história, né? Vem de uma coisa sofrida. Claro. Os ciganos, que eles usavam, isso se reuniam pra fora os sofrimentos deles. Depois foi indo, teve várias culturas que influenciaram, é isso mesmo? Com certeza. E eles foram expulsos de vários lugares. Então eles iam migrando e passando pra outros lugares. Receberam influências de muitos povos. Tem influência árabe, judaica, hindu. Então o flamenco é muito rico. É uma cultura, né? É uma cultura. De vários lugares. Sim. E todas as pessoas que acabam se aprofundando, conhecendo mais a dança, vai vendo que ele é tão rico, é uma arte tão incrível, que você não enjoa, porque tem sempre muito a aprender. Tem muita história. Muita história. Muita história, muito estudo, muita dedicação, né? É uma arte bem... É... Tem que estudar, né? É isso que eu acho. Tem que estudar, se apaixonar e seguir em frente. É um encantador. Com certeza. Vai ter muito o que falar ainda disso. Mas, ó, eu vou pedir pra soltar o nosso vídeo da astróloga, pra gente começar nossas previsões, a energia. Já, que solte sua energia. Tá aí o vídeo, meninos? A gente vai ser pra... Eu sou Jaqueline Cordeiro, astróloga e consultora de imagem. E toda semana aqui no programa Ter Estilo tem dicas de astrologia e moda. E essa é uma semana super intensa, gente. Sábado, dia 23, de noite, lua cheia em leão. Então, explosão super forte esse sábado. Bastante animado. Mas, cuidado com a direção. A gente tende a meter o pé no acelerador. E não é um dia, assim, pra TDRs, discussões de relação, não. É um dia bacana pra sair. É um dia bacana pra usar dourado, amarelo, cores quentes, cores yangues. E, lembrando que segunda-feira, aniversário de São Paulo, que é aquariano, é um dia, é um feriado. E esse é um dia onde Mercúrio, o Deus da comunicação, das ideias, dos contratos, volta ao seu movimento direto. Ufa! Agora é um momento bom pra colocar seus projetos em ação. Quem tem currículos pra mandar, melhora agora. Se você vai prestar exames, testes, vestibular, esse é um momento bom pra se inscrever ou pra começar a estudar, porque a mente está mais focada. É isso, Ari. Semana que vem tem mais dicas do céu astrológico e de moda. Eu espero vocês. Um beijão pra todo mundo. Tchau! Amei, Jato. Muito obrigada pelas suas dicas astrológicas. Voltando aqui pra esse universo encantador. Roberta, além de você dançar, você também dá aulas? Tem um espaço? Tenho. Eu tenho um espaço ali na Alameda Jaú, nos jardins. Até quem tiver interesse de aulas de dança, telefone é 2373-7300-www.assussalu.com.br. Vale a pena. Quem tá em casa, já tá acompanhando, já viu que realmente é uma coisa que, como o Cris falou, mudou sua vida, né? Exatamente. É transformadora. E lá a gente tem outras danças também, outras modalidades. Balê, contemporâneo. Temos zumba, temos pilates. Temos um espaço de beleza. Completo. É uma esmalteia. É a própria estima da mulher. Tudo em um lugar só. E assim, a dança flamenca, tem como dá-la pra criança também ou é só adulto? Não, crianças também. Na Espanha é muito comum as crianças começarem, porque vem da cultura, né? É cultura deles. Eles escutam flamenco nas festas, no dia a dia. Então, é cultural. Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura das crianças muito pequenininhas já iniciarem no flamenco. Mas existe? Existem, sim. Existem turmas. Geralmente começa a partir dos sete anos. Antes disso, as meninas procuram mais o balê. Imagina, sete anos. Nossa, deve ser lindo. Já começa. E tem inclusive pra homens também, né? Homem também. Homem. Muitos homens dançam. Também existe a dança da conquista, né? As sevillanas mesmo é muito dançada em pareja, em casais. Então, o homem dança com a mulher. Como é no Brasil isso? Você acha que tem uma resistência? Até você, que diz que traz artistas, faz grandes espetáculos. Tem uma resistência? Um pouco com essa cultura? É divulgado? Como é que tá isso no Brasil hoje? A gente, acho que já melhorou muito, ampliou muito a cultura flamenca no Brasil. Mas ainda existe, sim, uma resistência do povo brasileiro, né? A gente tem, o brasileiro gosta de dançar, mas... É um povo festeiro também, né? Sim, é um povo festeiro. A gente tem muitos homens que dançam flamenco, mas, claro, comparado à Espanha, ainda é um número pequeno. E os espetáculos, Cris? É procurado? Sim, normalmente eu busco na Espanha, assim, aquele profissional que tá em maior evidência, né? E muitas vezes as pessoas que estão aqui no Brasil não conseguem viajar. Então, é um espetáculo que eles esperam, né? Que venham pro Brasil, porque também, além do espetáculo, existe um workshop de flamenco. Esse profissional vem e atualiza, né? Mesmo os profissionais ou os iniciantes no flamenco. Eles atualizam concursos e depois finalizam com o show. Então, o show, normalmente, a gente tem tido muito sucesso, né? Embora eu não faça mais ainda, porque falta um pouco de apoio cultural. O incentivo, né? O incentivo, exatamente. A parte geral. Exatamente, mas a gente procura fazer esses espetáculos, assim, com muita garra. São produções independentes e trazemos aí esses artistas e... São maravilhosos, né? São maravilhosos, exatamente. E qualquer pessoa pode dançar? Qualquer? Tem que ter um talento especial, tem que ter um dom. Quem tá em casa agora, quer mudar minha vida hoje. Vou lá, começar nessa... Pode dançar. Qualquer pessoa, não importa a idade, não importa o tamanho do corpo, não importa se é mais gordinho, mais magrinho. A dança, na verdade, é pra você se expressar. Qualquer pessoa pode dançar. Qualquer modalidade. Inclusive, as expressões, né? Diz muito, né? Do que a pessoa tá sentindo. Sim. É um conjunto completo. Com certeza. Tem expressões muito fortes, né? Flamengo tem. Tem expressões bastante fortes. E também porque as letras falam muito da dor, fala muito de todos os sentimentos, né? De todos os sentimentos, na verdade. Todas as sensações. E tem também os padros alegres, que as pessoas estão sorrindo, estão festivos. Assim como eu falei das semelhanas, que é uma dança folclórica, dançada em festas, comemorações de família. Então, existe... É uma dança bem completa, ritmicamente. Eu quero pedir pra você dançar um pouco mais o improviso. Meninos, tem como soltar a música pra gente aqui? Ela trouxe... Você me explicou, ó. A castanhola... Isso. E o leque. Isso. Soltar a música. Tem como dar um favor? Não. 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 . . . . . . Oh, eu vou pedir um intervalo, vou no intervalo, tchau, volta. . . . Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito. Leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde. Governo Federal. Olá. Eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida. Uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho. Com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. E aí, Pantanã! Que maravilha, sou! É, mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em pé aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanã depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Estamos de volta com o nosso telestilo. O segundo bloco, ó, não sai daí. Verão, praia, quer fazer bonito, saber usar o biquíni certo para o seu tipo físico. A gente vai ter muita dica, não sai daí. Mas, voltando aqui, meninas, não precisa falar de novo, porque eu estou encantada. Eu percebi uma influência muito grande das tendências na roupa que a Roberta está. A estampa, o Flamengo influencia muito, né? A Espanha, a moda, as tendências. Com certeza. Existe lá, inclusive, assim, um desfile de alta costura, alta moda, que eu acho que dica também aquilo que a gente vai utilizar, né? Então, essa roupa que a Roberta está, é uma roupa própria pra palco, né? Mas, enfim... Tem a tendência dos poás, né? Exatamente. E que isso a gente pode acabar trazendo, assim, pro dia a dia, né? Pra uma moda urbana. Porque, antigamente, assim, alguns anos atrás, o Flamengo, ele era muito folclórico, né? A vestimenta era muito folclórica. Inclusive, das próprias alunas, assim. Então, era uma roupa mais folclórica. Hoje em dia, existe uma outra tendência da saia mais justa. Então, pra mulher moderna, pra mulher que trabalha, que tem filhos pequenos, ela pode fazer uma atividade física e sair utilizando uma saia perfeitamente de aula. Existe um lugar apropriado pra comprar essas roupas? Então, na verdade, a dança flamenca foi uma das percussoras aqui no Brasil, né? Que fez essas vendas online. Mas, hoje em dia, já existe, eu acho, que outras marcas, né? Que oferecem esse tipo de vestimenta pra todo mundo, pra todos os gostos. Acho que a gente tem umas imagens pra passar um pouquinho, pra ver essa, um pouco mais essa cultura. E no cabelo, esse acessório, como que chama essas flores? Tem um nome específico? Bom, então, a Roberta tá com uma peineta maravilhosa, com flores, né? Mas, também, existem umas peinetas menores, né? Que você pode, também, utilizar no dia a dia, fazer um coque, fazer um penteado e, também, adaptar aí pro seu cotidiano. O que, inclusive, também é tendência, né? Sim. Tem flores, tá super em alta. Inclusive, até em casamentos, hoje em dia, se usa muito um coque com uma flor. Que é uma releitura de tudo isso. Exatamente. E até essas peinetas pequenas que ela falou, hoje em dia, as pessoas usam muito pra prender o coque, né? Fazer aquele cabelo um pouco descontraído, né? Um coque mais despojado. E se usa essa pra palco, pra dançar. Mas, tem as menorzinhas que, perfeitamente, se usa no dia a dia. E no seu guarda-roupa, como que é o seu dia a dia? Tem essa influência? Não, com certeza. Eu sou adepta do brinco, sempre dos brincos enormes. Eu gosto bastante. Eu gosto muito de flor, que você falou. E eu tenho várias peinetas e vários... Uma blusinha com babado. Sim, coisas com babado. Eu tenho essa... É um estilo próprio. Porque, claro, a gente que gosta, sempre que encontra algo, uma roupa de alta costura, que tem algum babado, algum corte que a gente acha flamenco, a gente compra. E a Lunares também acaba que deixa a gente enlouquecida com as bolinhas. Já fala, opa, é essa roupa que eu quero usar, né? É, no seu guarda-roupa. Se eu abrir agora. E vocês duas, o que eu vou achar de mais surpreendente? Olha, é difícil dizer. Assim, eu acho que muita saia com babado, muito vestido, com nesgas que são, né? Que dá bastante roda e boleirinhos, esse que é igual ao que a Cristina tá aqui, né? Exatamente. Que é, na verdade, um da danza. Eu também tô vestida toda de danza flamenca. Eu acho que a gente que gosta do flamenco busca muito, né? Essa referência. Inclusive, a Cris tá com uma... Completamente diferente, um estilo. Né? Ela está trazendo também. Você vê o leque, você vê a estampa. Você consegue trazer um estilo clássico, um estilo elegante também, né? Exatamente. Ah, pra você, tá lindíssima também. Você tá com um vestido com franjas que a gente tava remetendo à Espanha, ao flamenco. E é isso. Tô entrando já no universo. Ah, que bom. Inclusive, vocês têm um projeto juntas, né? Como vocês começaram a trabalhar juntas? Conta um pouquinho desse projeto. Bom, então, o projeto é esse projeto de trazer esses artistas, né? Internacional pro Brasil. E nos unimos, porque... Pelo flamenco, claro. Pelo flamenco. E ela também tem a academia, que é uma academia maravilhosa e que comporta também uma quantidade de alunos que acabam vendo o workshop que vai acontecer e acabam, né? Indo pra academia. E também tem todo um processo. Uma pessoa sozinha também é muito complicada de trazer, porque a partir do momento que esse artista chega no aeroporto, nós temos toda a responsabilidade com eles, né? Então, essa... Que deu um espetáculo pronto, não imagina que tem por trás. Ah, é. Com certeza. Com certeza. Com certeza, não tem se acontecer, né? Mas eu acho que o encontro maior foi pelo amor mesmo. Pelo amor ao flamenco, né? O amor à arte. A gente se identificou desde a primeira vez. Eu acho que temos coisas parecidas. Eu acho que o flamenco aflora muito nas mulheres essa força, né? E a feminilidade. Então, como nós também admiramos esses artistas, né? Somos fãs, geralmente, dos artistas que vêm pro Brasil. Então, nada melhor do que as duas... Tem essa... Você vê que vem da alma, de dentro, é verdadeiro. É, aquilo que eu falei. O flamenco é transformador. Né? Fã, Luiz, você vai pedir pra soltar um vídeo. Tem um vídeo. Vamos ver. Pra gente ver de um show flamenco. De quem que é, Cris? Consegue? Eu acredito que seja dessa baila-hora que eu pretendo trazer novamente, a Lalupe. Você tá com um vídeo aí? Baila-hora. Sim. Que é a bailarina... Sim. E... Sim. Não, não, não. Alelupe. Música Amém. 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 É teatral, né? É quase uma peça de teatro ali, tem uma interpretação muito forte. É isso mesmo? Com certeza. A Laloupe é uma bailadora que é uma pesquisadora, ela pesquisa muito cante, ela pesquisa muito os bailarinos de 1800 e os movimentos e tudo aquilo que eles criavam, imagina, ela pesquisa por fotos, porque muitas vezes nem existem vídeos. Então ela é uma grande pesquisadora e esse vídeo que mostraram, inclusive, que a Cristina mandou, ele é muito atual e muito moderno. Muito moderno, ela está usando linhas muito modernas, embora ela seja uma bailadora de raiz, que traz muitas coisas assim, nesse vídeo ela apresentou um baile muito moderno. E uma característica, né, Cris, dela é que ela é muito teatral, ela interpreta, o Flamengo já tem essa linha interpretativa forte, né, por conta dos falos e tudo, mas ela tem uma linha teatral muito forte. É, ela é um cantador. Ela é um cantador. A palavra é essa, né, o universo cantador. Eu adorei, eu quero que vocês voltem, Roberto, eu quero que vocês voltem. Eu quero dançar muito. Com certeza. Quer deixar seu Facebook, seu Instagram, para seguir vocês, quem quiser, na sua escola, que vale a pena cumprir, é incrível. Eu quero sim, bom, a escola é www.assussalu.com.br, meu Facebook é Betaminieri, para quem quiser seguir, ver as nossas apresentações, vale a pena, é incrível. Isso, e o meu é o Face Dança Flamenca, Cristina Reis, que está também aberto para modas, para produções artísticas, né, o Flamenco me trouxe, eu acho que assim, muita disciplina, e hoje eu acredito que eu estou pronta para atuar em outras áreas aqui no Brasil também, né, não só no Flamenco, mas atender a outra classe artística também. Classe artística, e quando tiver esses artistas incríveis, volta, lança aqui, a gente não está esperando. Ela vai chegar, vai voltar esse ano, né, com certeza, iremos trazê-la. Obrigada, meninas, que eu vou te iluminando muito, essa caminhada tão bonita. Obrigada. E, ó, você não sai daí, eu vou para o intervalo e eu volto com muita dica de moda praia. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar a minha história pra vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava pra realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito. Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito. Leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil. E aí O pai É... Tamo tudo junto no mesmo barco Nosso ter estilo Janeiro, praia Desfile de moda nas areias Você quer fazer bonito? Eu já estou aqui com a nossa estalha Cláudia Rosso, muito bem-vinda Obrigada Como foi de Réveillon? Foi ótimo, maravilhoso Que tenhamos todos um ano cheio de oportunidades Amém, que seja 2016 vai ser o melhor ano, eu tenho certeza Cláudia, a gente está falando O que tem moda praia, tendência? Hoje em dia a moda praia não é mais ir lá e comprar um biquinho básico A moda praia traz uma tendência Você vê estampas maravilhosas Hoje tem um pouco de tudo E o importante Deixar claro que as tendências são O que o mercado está trazendo Pra gente Comprar, obter Mas assim, temos vários estampas Temos texturas Temos macramê Renda, bastante trabalho Handmade Você vê inclusive tecidos como renda O crochê O brilho Acessórios, né? Nas peças Que a moda praia que a gente tinha É, agora precisa tomar um cuidado Um certo cuidado Porque tem a peça pra praia pra tomar sol E a peça pra tá fim de tarde Tá desfilando na praia Maior que tem uma marca Isso Maior Porque tem metais também Que na hora que tá tomando sol Fica mais quente Tem pedras, né? Que adornam Que na hora que tá de frente Ou de costas Que às vezes incomoda Então A gente tem que tá atento Assim O que que adorna Tem muitas tiras, né? Porque os stripes estão com tudo Você vê inclusive muitos recortes diferentes Então, muitos recortes E que pra tomar sol não fica legal Porque depois fica cheio de marquinhas Igual uma roupa Tem o estilo físico Certo pra se usar O biquíni também tem O maior também É E a gente vai falar de tudo isso Eu vou pedir umas imagens Tem uma Primeiro vamos mostrar Dos desfiles que ocorreram Na São Paulo Fashion Week De verão Que foi de qual marca, Cláudia? Da Tria E da Anny Lienmeyer Inclusive a Tria Traz tecidos, né? Olha, aí eu quis mostrar Assim Realmente Tem peças Que são assim Bem fashion Mas que eu acho Bem interessante Olha como A sereia Os elementos da praia Olha que lindo Esse tome de lurex Isso é um lurex? É um lurex Na Tipo lycra, né? Na composição E assim Isso cabe Pra mim de manhã Numa praia ou não? Seria pra ficar Não, eu acho que Depende da ocasião E onde você tá Então Pra tomar só Depois vai ficar Muita maca E foi muita tendência Usou muito E continua usando Essa parte de cima Que é como se fosse Um cropped Um top A próxima imagem Por favor Que Uma parte é da Leny E outra parte é Da Tria também O que acontece Aqui são pós-praia E assim Com textura Praia aviosa São assim São telas O trabalho Assim A mão Em cima tem O macramê Então São mais trabalhos Na roupa No pós-praia Ou na praia Tem um trabalho Tem um trabalho maior Artesanal São vestidos Saídas maravilhosas No caso A moda fitness Tem saído das academias Indo Pra as baladas A moda praia também Também Dependendo da ocasião Coloca um forrinho Um top Um bode Tudo depende A queimar eu ali A gente consegue Usar ele Com uma calça Com um choque Então Ele tem muita textura Acaba sendo um pouquinho grossinho Eu não acredito Um conforto muito grande Mas Um tecido mais leve Embaixo Acredito que sim Tem mais uma imagem? Vamos agora ver As silhuetas O que eu separei Foi assim São propostas Porque eu como consultora Eu não chego e falo Olha você tem que usar isso Então cada um tem um tipo de corpo Uma silhueta Essa primeira É que a gente chama de ampla Mas com isso A gente consegue Fazer o que? Valorizar os pontos positivos De alguém E os pontos negativos E são truques Visuais Ópticos Que eu vou dar Agora Assim Dentro Desculpa Dentro do que eu vou mostrar Eu não fiquei separando muito Os códigos Que a gente pode ter Uns truques Porque senão O nosso Assim O nosso telespectador Não vai ver A marca E o que é realmente Porque tem truques Porque tem truques de cores Também Então essa primeira Na moda praia Uma moda que está ali exposta Você tem que estar sentindo muito bem Porque igual um vestido Se você não é seu estilo Você não carrega Um biquinho também É desconfortável você ficar na praia E não se sentir bem Então E assim Pensa Primeiro No tipo da pessoa Físico Depois Na parte psicológica Toda a Assim A interpretação que ela tem Ela com ela mesmo O que que ela segura Então a personalidade dela E assim Tem biquínis Pra tomar sol Tem aqueles Por exemplo Eu adoro maior Eu acho chiquérrimo Mas eu não gosto De tomar sol Porque fica marca Fica marca Então cada um No seu gosto E então As dicas que eu vou dar Agora vamos ver Aquela imagem Vamos falar da ampulheta Não A anterior Por favor Então a ampulheta É aquele Tipo violão Então pode quase tudo Né Pode cortininha Pode ousar um pouco mais Só que cada um tem um tipo Às vezes tem uma gordurinha aqui Uma outra ali Eu odeio Nessa Dessa de cima Do tie-dye Você vê que ela não é Nem violão Porque a parte de cima É um pouco Menor Mas cabe Esses modelos Cabe Tomara que caia Cabe bem cavadinho Cabe botinho A ampulheta pode tudo Né Acho que é É Agora assim Se ela tem mais seio Então Vai mais o cortininha É um equilíbrio Que tem que ter Se ela é um pouco Mais magra Tudo são São truques Põe maior Põe menor Então tudo depende Também Porque as vezes Ela pode ser um violão Mas um seio menor Tudo depende As costas Pequenas A tecnologia Tá aí A nossa favor Na praia Na moda praia Eu tenho mais uma imagem? Temos Agora o triângulo Então o triângulo O que que é? É a parte de cima menor E a parte de baixo maior Então o que que eu tenho que disfarçar? A parte de baixo O que que eu tenho que ser mais light? Na parte de baixo Então é melhor ter cores lisas E escuras Na parte de baixo Isso não quer dizer Que não pode usar uma estampa Tanto que eu tô pondo Os conjuntinhos inteiros Mas tem isso de estampa maior Estampa menor? Tem Mas aí também vai muito do gosto O estilo O estilo da pessoa Porque a gente tem que ser O que a gente gosta Então por exemplo Eu tenho que deixar Um pouco mais discreto Embaixo Porque o triângulo Geralmente Ela tem anca Então ela pode até usar Uma tirinha menor Mas tudo depende Do tamanho do volume Do quadril Da anca A parte de cima Eu já posso Ou usar mais Usar um decote Dar um volume Acrescentar o volume Ou acrescentar o volume Então aí que vai o equilíbrio Mesmo aquele outro Meio fechadinho Que ela pode De repente pegar onda Com aquilo Ou um pós praia Colocar depois Uma canga Ele tá dando Mais volume Sim E você vê Biquínis mais estruturados Na parte de baixo Mais estruturados E a próxima imagem? Agora a próxima Ela vai ter um O triângulo invertido Que é o contrário Que é o contrário Então geralmente O pessoal que nada Tem que pegar onda Tem o ombro mais largo E o quadril mais fininho Então esse modelo aqui Da morena rosa O que que ele é Ele é bem pequenininho De tirinha E em cima Ele é mais elaborado Fio dental Pode usar? Ah pode Pode Essa pessoa encara E assim Às vezes a cliente O indivíduo Tem celulite Qual é o problema? Todo mundo tem É feliz E quer tomar sol Entendeu? Com Pronto Segurou Tá ótimo Pode colocar Aquele body for sure Ele é interessante Pra praia Pra piscina E ele é um formato Ele é bem fashion E ele é um formato Que dá pra nadar Porque nem todo maiô Mais assim Elaborado Ele tem uma estrutura Pra nadar Um animal print É Com Com Estampas Muito bonito Muito bonito E esse outro Também da morena rosa Com o Dudu Bertolini Que ele fez Essa parcelinha Tá com bastante estampa Só que ele é um pouco Menor Né? Então ele Deixa em cima Estruturado E embaixo Menorzinho Aquele aí tem o recorte bonito Você vê de frente Né? Ficou Na lateral É Muito legal Tem mais uma imagem? Temos Agora esse é o reto O reto que acontece Você tem que dar uma curva Né? Tem que ter o que Tem curva É Às vezes ela pode ser magra Às vezes ela pode ser um pouco Mais encorpada Então aí entra o bojo Entra a alça larga Tá vendo aquele lá em cima? Mas quem tem esse corpo É do outro Em cima ou embaixo? Nos dois Nos dois Nos dois E pode até usar um hot pants Também É que eu não queria trazer Muita informação E pode usar um hot pants Aí você vê Vários lacinhos do lado Lacinho É O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter Detalhes Volumes E se eles puderem tirar Um minutinho A nossa imagem Por favor Eu dou as dicas Do que que tem que estar Porque assim Tendo babado O que que tem que valorizar Ao contrário Obrigada Tem corte É Que o que A dica Então acrescentar Os volumes estratégicos Então por que? Porque tem que dar volume Tem que fazer uma cintura Então o maior Nesse momento Ele deixa um mega corpo O maior Ele é tudo de bom O vestido retângulo Seria uma modelo Uma pessoa Magérrima Magérrima Que não tem curvas Tá Né? Agora a gente pode ir pro próximo Que é completamente oposto É o que Tem a silhueta mais arredondadinha O que a gente chama o oval Seria pra quem tá um pouquinho Acima do peso Isso Só que assim Nas imagens Nem tudo Que eu vou tá mostrando Tem modelos Então aquele modelo Da Jô Demé Que é um top Ele é mais grossinho embaixo Porque nem sempre Porque tá um pouco Mais acima do peso Que tem que ser também Tudo tão tapado Porque não é E o que acontece? Às vezes uma estampa É que eu não encontrei Uma imagem assim Tem lá no seio Qual é o truque? Às vezes uma estampa Naquele maiô Da Marril Central Só uma estampa Localizada O que que faz? Qual é o truque? Tem a estampa Então o truque Visual Então tá dando um truque Que eu não tô olhando O contorno Eu tô no centro Chamou atenção Pra outra parte Justamente Não pro contorno E aí entra também O hot pants Então assim Quem tá acima do peso? É muito comum ver maiô É Mas ela pode usar também O fio dental Tudo depende da personalidade dela Porque eu Quando tô acima do meu peso Eu não gosto de ficar com água E eu uso ao meu favor O corte Que eu acho interessante E mais assim Eu acabo Usando o seu estilo Meu estilo Eu tô mandando depois Eu ponho Entendeu? Maiô e tudo Vamos ver o próximo Vamos ver a próxima imagem? Então E são dicas de maiôs Que maiô incrível Que recorte bonito É de tudo com a morena rosa Então você vê Você tem um cavado Um com decote Um outro pra pessoa Que não tem busto Tem bojo Porque nem todos Precisam de bojo Eu não gosto de bojo Toda hora Aquele com recorte Pode ser magrinha Eu tô vendo muito estampa Tem Como tem liso Eu não trouxe liso Porque eu acho que liso É um óbvio Mas tá tendência Nessas tendências Tem Vamos ver o próximo Ah É uma tendência de canga Que eu achei bem interessante Ah Com a mandala Então Primeiro essa daqui Normal Da Marril Toda estampadinha Chapéus Que sempre são tendências E essas redondas São um tipo de canga Assim Nova no mercado Lembram mandalas Então com tudo São bem diferentes Bem legais A canga precisa combinar com maiô? Se eu tô com maiô de oncinha Eu vou deitar na praia Vou colocar uma Uma canga Ah tem que seguir Uma linha ou não? Ah depende Eu sempre vou te responder isso Depende da pessoa Você pode misturar um monte de estampa Como não Entendeu? Eu gosto às vezes De combinar alguma coisinha Ou então misturar Fazer um mix Se o mix tá bonito A única coisa que é sacando A gente não consegue fazer Tipo pariô Tanto os nós Quanto as outras quadradas Vamos pra próxima? E os acessórios Na praia? Então Eu posso usar brinco? Quanto menos Melhor Melhor Porque assim Se é pós praia Mesmo na praia Assim Uma festa Você já não tá tomando sol Não vai pegar onda? Tudo bem Entendeu? Agora Muito acessório Não é legal Porque marca Você pode se machucar Então assim Praia sempre Menos é mais Meninas Isso não mudou E piscina também Depende do que você vai fazer Tá na festa Tá no luau Então Tudo depende do que você vai fazer Se você for praticar um esporte Não é legal Pode enroscar Pode machucar Vamos ver Mas tem mais Duas rapidinhas Já acabou E assim Tô vendo os seus lenços É tendência também Na praia Amar o lenço Hoje eu vim Bem característica Porque tá meio frisinha Aqui em São Paulo Então por exemplo Isso daqui é uma linha minha Que você pode tanto usar Na praia Como posso estar usando Como um cardigan aqui Da mesma forma O lenço É o que eu falei É uma aventura A moda praia Hoje em dia Você pode usar Em diversos lugares Usa no clube Usa na rua Então assim Da mesma forma Que você citou Do fitness Então Tanto tem coisas No nosso armário Que a gente pode levar Pra praia Como tem coisas Que a gente leva Da praia Da piscina Do beachwear Pra rua Pro streetwear Então assim Sem estresse E aproveitando As liquidações Aproveitando O que gosta O que tem E só uma coisinha Inclusive essa época É muito interessante Pra quem tá em casa Comprar Saber comprar Na liquidação É Porque é uma época Ótima pra comprar Mas antes você compra Uma coisa que já passou A tendência Que você não vai usar E vai ficar no armário Então segue a gente Que tem o teu estilo Que a gente dá Todas as dicas Isso E só mais uma coisinha Que eu queria finalizar Que não deu tempo De imagem Mas assim Agora A AMI lançou Uma fibra Com a Santa Constância Um tecido Que ele é biodegradável Então tem a maca roxa Que ela tá fazendo Biquinis Com tecidos Biodegradáveis E também tem Essa questão Da cliente Que já teve Um biquini Da maca Que não tem Bidegradável Leva o biquini Que eles Fazem o descarte De uma forma Consciente Então a gente Sempre tá trazendo Pra vocês Vamos ter consciência Do que a gente compra Do que a gente faz Vamos tentar fazer Nossa parte Arrumar o que o homem fez Estragou tanto Na natureza Então é muito legal A moda ter essa consciência Hoje em dia De trazer o que Que ela estragou também Isso é muito importante Cláudio adorei Também adorei São o primeiro Primeiro do ano E que venham Muito mais coisas Interessantes pra todos Com certeza Quem quiser te seguir Saber mais dicas Qual que é o seu Instagram E sua rede social O meu Instagram É EstúdioRosso Com S Mudo E tem o Facebook Também É tudo EstúdioRosso E o blog EstúdioClaudiaRosso Blogspot.com Obrigada, Cláudia Nada Vale a pena acessar E você já tá seguindo a gente? Tem o arroba Terestil No Instagram E no Facebook Terestil Ao te ver Muito obrigada Pela sua companhia Quinta-feira que vem Eu tô esperando vocês aqui 15 horas Ao vivo Um beijo E uma excelente Norte Semana